3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2 Abre ombra 30 Esquerda 4 Esquerda 5 Abre ombra 30 Esquerda 6 Abre ombra 30 Abre ombra 30 Esquerda 6 Abre ombra 30 Abre ombra 30 10 Esquerda 5 Abre em 1 Abre a Copa 5 Abre em 1 Abre ombra 20 Abre ombra 30 Arre ombra 20 Música O que é isso? 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 O que é isso?